Fala galera boa de luta, fala galera boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, seguindo a nossa saga aí dos clãs, do clã das jibóias, né? Hoje eu vou trazer pra vocês uma visão sobre o jiu-jitsu mundial, jiu-jitsu amazonense, né? Passada aí pelo mestrão Carlão Barreto, numa super entrevista, num super bate-papo feito com o mestrão Almério aí. E só lembrando aí que estamos aqui reforçando a nossa parceria com o mestre Almério Augusto, com o Diário da Luta, né? Que está compartilhando esse material aí com a gente pra que possa chegar até vocês, beleza? Mas antes de ir pro vídeo, não esqueçam, ó, espancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando, continuar comentando, continuar, cara. É dando moral pra gente aí no YouTube pra gente chegar cada vez mais longe, beleza? Não se esqueçam que hoje tem entrevista, tá? Hoje, quarta-feira, entrevista com o mestrão Tadeu Vitório. Beleza? E se programem para o fim de semana. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Valeu! Como é que o senhor enxerga hoje a presença do jiu-jitsu em relação ao mundo, tanto em questão de benefício quanto em questão de oportunidade de negócio? E como é que tu enxerga também a questão do jiu-jitsu amazonense dentro desse contexto? Como é que ficam os lutadores amazonenses dentro desse contexto? O jiu-jitsu hoje, se pensarmos em termos de benefício, os benefícios são inúmeros, né? É pra saúde, não só a saúde física, mas também a saúde mental, né? Tanto que eu uso muito o termo desenvolvimento pessoal. O jiu-jitsu é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento pessoal, né? Porque ela te ajuda a ter autoestima, foco, disciplina. Então ela ajuda pra vida. O jiu-jitsu é uma ferramenta pra vida. Hoje o jiu-jitsu se tornou uma luta, uma grande oportunidade de negócio. Se você souber gerir, abrir sua academia, tiver uma boa gestão, você consegue realmente viver dignamente do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu abriu portas no mundo inteiro pra profissionais das artes marciais, do jiu-jitsu, atletas, viverem do jiu-jitsu, abrirem academia em vários lugares do mundo. Hoje nós vimos brasileiros vivendo aos quatro cantos do mundo. Tem o projeto de Abu Dhabi, um projeto maravilhoso, jiu-jitsu transformador nos Emirados Árabes Unidos, né? A nossa arte, o nosso Brasil é o jiu-jitsu transformando vidas na Arábia, nos Emirados Árabes. Isso é ímpar, né? Isso é indiscutível. O projeto pedagógico, o metodológico que está sendo feito lá nos Emirados Árabes por brasileiros e impactando vidas no mundo árabe. E na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê brasileiros dando aula, montando academias, você vê grandes nomes vivendo dignamente do jiu-jitsu. através das suas academias, dos seus negócios. Então, o jiu-jitsu é um potencializador de negócios, né? Porque você vê mercado de vestuário, kimono, tudo é isso, cara. Todo mundo é do jiu-jitsu, né, cara? Você vê hoje até tape, que a gente usa os paladrapo, os caras hoje estão fazendo e vendendo. Por quê? É por causa do jiu-jitsu. Ou seja, o Brasil jiu-jitsu potencializa negócios. Não só dentro da academia também, mas negócios ramificados. Você vê pessoal, fightwear, enfim, prontos alimentares, de treinamento. Hoje, então, os caras fazem trabalho de ir para você, para melhorar a tua guarda. As caras criam elásticos específicos. Ou seja, cara, é incrível, né? Se você pegar esse mundo de negócios que envolve jiu-jitsu direta e indiretamente. Então, o jiu-jitsu realmente é uma luta diferente. E se você tiver com vontade de trabalhar, estudar, se dedicar, tenho certeza que obterá êxito se escolher o jiu-jitsu como sua maneira de viver, como sua profissão. E o jiu-jitsu do Amazonas continua nos dando bons frutos. Hoje temos aí o maior talento da atualidade, que é o Mika Galvão. Eu não posso parar de falar desse menino, porque esse menino é um polírio para os olhos. Porque ele faz um jiu-jitsu novo com um jiu-jitsu antigo. Ele consegue misturar de uma forma esplêndida essa questão da progressão, da objetividade para a finalização, com os recursos do jiu-jitsu atual, do atletismo, da habilidade. Então, o jiu-jitsu do Amazonas continua pulsando, continua trazendo grandes nomes. E o Mika é apenas mais um deles. É um projeto de sucesso, mas com certeza. Inclusive, com o sucesso dele, vai abrir portas para outros manuaras, outros atletas do Amazonas, de uma forma geral, crescerem, aparecerem e conquistarem o mundo. Então, eu estou muito feliz, porque eu penso, não é o Amazonas, é o Brasil. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais e, consequentemente, tem gente boa em todos os lugares. A gente boa lá no extremo sul, no extremo norte, tem gente de muito boa qualidade. E quando essas pessoas conhecem o jiu-jitsu, quando esses talentos encontram o jiu-jitsu e resolvem trabalhar, o resultado é só felicidade. O resultado é magnífico, é esplendoroso. E o jiu-jitsu é uma luta que me encanta, não só por tudo que ela faz, que ela me fez, mas o que eu posso fazer pelos outros através do jiu-jitsu. E o que eu estava falando, só para fechar, é como hoje nós temos o Mica, há pouco tempo atrás tínhamos aparecendo também Xande e Jacaré, um pouco antes Saulo, um pouco antes Bolão, Valois, Valide. Então, é uma linha, né? É uma linha, é uma linha. A gente nem falou do Jacaré, né, cara? O Jacaré é um menino maravilhoso. Tem o Jacaré, ele apesar de não ser nascido em Manaus, né, mas ele foi criado, construído em Manaus, né? E é um lutador esplendoroso, forte, vibrante, é um grande nome, inspirou vários atletas. Tem gente que inspirou muito o Mica, por sinal. Tem gente que inspirou muito o Mica. Tem o Gregory agora, campeão de MIMA. É, quer dizer, cara, é lindo de ver como o Manaus, né, nascem atletas de Manaus, né? Como nascem bons nomes de Manaus e esses nomes vão para o mundo. E aí difundem não só, eles vão difundir não só apenas a região norte do Brasil, não só o estado do Amazonas, mas vão difundir, vão divulgar a cultura brasileira. Show de bola, Bés. Brigadaço. Obrigado a você, irmão. Obrigado.